Fala galera do canal TocoVlog, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal E bom galera, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre o filme dos Power Rangers O novo filme que foi confirmado pela Paramount e a Hasbro, galera Foi confirmado, eu acabei de olhar essa notícia agora de manhã, então resolvi trazer no vídeo de hoje Resolvi falar sobre esse filme, como será que ele vai ser, como ele vai ser na verdade, né? Bom, mas antes de começar esse vídeo galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo e se puderem compartilhem para os amigos, compartilhem e compartilhem para ajudar o canal a crescer, beleza? Vamos bater logo a meta de 100 inscritos, beleza? Bom, então sem enrolação, vamos lá! E bom galera, vamos começar aqui né galera Primeiramente foi confirmado pela Paramount que o filme provou que teremos um filme de Power Rangers até o ano de 2022, 2023 até Até o ano, no caso até 2003, a gente vai ter um filme de Power Rangers E como vai ser esse filme galera? Ele vai ser, esse filme vai estar pegado de viagem no tempo, ou seja, vai ser tipo o De Volta para o Futuro Basicamente galera, o enredo desse filme deve ser, pelo que eu vi no site né, que foi divulgado a informação galera É que será os Rangers atuais né, Kimberly, Jason, Zach, Billy, Trini Voltando, tipo, eles, eu não sei como né, eles vão para o passado e tentam achar uma maneira de voltar ao presente galera É, basicamente igual o De Volta para o Futuro, se vocês forem olhar assim né, mas Galera, o que a gente, uma notícia boa é que já vamos ter um filme de Power Rangers A partir do ano de 2022, 2023 já teremos um filme Ou seja galera, isso já significa que ele já está sendo produzido galera Significa que pelo menos já está começando a ser produzido pela galera da Hasbro e da Paramount galera Mas, outro detalhe que eu queria destacar galera, é que esse filme vai ser um reboot do filme de 2017 Ou seja, aquele filme de 2017 já pode ser basicamente descartado Porque esse novo filme que você está vendo aí, vai ser um reboot É, um recomeço Galera, por que o filme será, e outra coisa, por que será que o filme será lançado em 2022, 2023? Bom galera, se a gente for olhar assim, eles acabaram de anunciar que vamos ter o filme né E bom, se eles acabaram de anunciar, provavelmente eles vão começar a mexer com o filme em 2020 No caso, como eles acabaram de anunciar, é a minha opinião galera Eu acho que não deve ter em si um roteiro completo, já pronto, eles devem ainda estar terminando a fase de roteiro Ou seja, 2020, agora no final de 2020, nesse ano de 2020, eles já devem começar a fazer o roteiro da história É, provavelmente eles devem começar a criar a história do filme e o enredo 2021, deve começar a seleção de atores, quem vai fazer quem? Quem vai fazer o Jason, o Akin e o Berlio E outra, é, é isso mesmo Provavelmente em 2021 deve começar a seleção de atores E em 2000, e ainda depois disso né Em 2022 ainda não, e ainda depois disso galera Provavelmente essa seleção demora uns 4 meses Eu acho que pra selecionar atores assim, deve demorar uns 4 meses, na minha opinião E depois disso né, aí começam as gravações Lembrando, isso aí já, as gravações, na minha opinião já devem começar lá pra 2021 2022, encerram as gravações Lá pro início de 2022 E no meio do ano de 2023, já começam os 3 Trailer do fora do filme E em 2023, o mais provável é que o filme seja lançado no final de 2022 Ou até no início de 2023 Não sei como vai funcionar galera, essa é a minha opinião de como será que o filme vai ser lançado galera Se você concorda com a minha teoria ou tem uma teoria diferente Deixem nos comentários galera, que eu vou ler Dependendo, se você tiver alguma pergunta eu respondo Vocês sabem que eu não tenho problema com isso Eu sempre respondo os comentários quando fazem perguntas né Mas bom galera, voltando aqui pro vídeo Outra coisa que eu queria saber Já que vai ser basicamente um reboot com os atores né Que voltando pro, indo pro passado Será que a gente vai ter só os clássicos, os 5 Os clássicos né, os 5 Será que a gente vai ter só o Jason, o Kim, o Berlisek É, Billy, o Trini Será que o Tommy galera, será que o Tommy vai aparecer nesse novo filme? É uma boa pergunta galera Eu queria realmente saber, será que o Tommy, que a gente vai ver Vai ter a aparição do Tommy nesse filme? Lembrando galera que vão ser novos atores Não vão ser os atores clássicos que a gente conhece O mais provável é que sejam novos atores E, bom Será né, que serão 5 ou 6 É isso que eu tava com uma dúvida Sobre essa questão do filme galera Mas voltando aqui pro vídeo É, bom galera O, o filme como eu já tinha falado O enredo é esse galera, mas Eu acho que esse filme vai ter Vai ser, não vai ser mais aquele estilo Não vai ter mais o estilo ação Eu acho que a pegada desse filme galera Vai ser mais estilo aventura É, aventura Deve ter um pouco de comédia E, aquele pouco, um pouco de ação Porque Power Rangers tem que ter ação né galera Power Rangers é Power Rangers E, bom pessoal É, esse é o vídeo de hoje galera Foi um vídeo pequeno, mas É um vídeo que eu queria trazer pra vocês né Porque eu, como eu já tinha falado Eu vi essa notícia agora de manhã Pensei assim, é, eu tenho que trazer essa notícia pra galera aqui do Toko Vlog Se não, eu chego pra trás Mas bom galera É, foi esse o vídeo de hoje Se você gostou Deixa seu like né Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Compartilha pros seus amigos Que você sabe que é fã de Power Rangers E de Tokusatsu Ok galera E me siga no Instagram O Instagram do meu canal Também está na descrição do vídeo E meu canal de séries também O nome do meu canal Tokusatsu séries Eu lá, eu tô postando na série do Camera Rider Black Lembrando que eu não estou postando episódio completo Estou postando os episódios via link Ok? Pra evitar o copyright Os direitos autorais Se você é fã de séries Tokusatsu Se inscreve lá no meu canal Tokusatsu séries O link também estará na descrição desse vídeo Beleza? Bom E falou galera Go Go Power Rangers Go Go Power Rangers Go Go Power Rangers You might need more than Power Rangers